O sinal de perigo para o Asa aos 6 minutos do encontro. A bola não leva a melhor direção. Contra a corrente do jogo, os polícias adiantaram-se no marcador com o golo de Patti, que aproveita a grave falha defensiva da equipa de João Machado. A festa durou pouco tempo, Benner restabeleceu a igualdade aos 15 minutos num lance com largas culpas para os centrais da equipa do Rocha Pinto. Antes do intervalo, as duas equipas tiveram situações que poderiam resultar em golo. Aos 27, o Interclube esteve à beira do segundo, com a bola a rasgar o coração da área, aguardando por um toque. Aos 44, o Adreds Neblu foi forçado a uma grande defesa depois de um desvio que carregava veneno. Na segunda parte, Fabrício subiu no terreno do adversário e tentou mostrar aos avançados como se faz golo. Aos 90 mais um, o Asa esteve próximo do segundo, não fosse a pronta intervenção do Adreds Neblu, que evitou o pior. Empate a um golo foi o resultado final. O Asa continua sem vencer no girabola, é o 14º da tabela com 5 pontos, ao passo que o Interclube no sexto posto soma 11 pontos.